Várias dezenas de crianças estão fora do sistema de ensino no município de Campo de Catembo, interior da província angolana de Malães. A localidade, com uma população estimada em mais de 54 mil habitantes, distribuídos pelas comunas-se de Campo de Catembo, Dumbacabango, Quitapa e Talamungongo, carece de mais espaços educativos e recursos humanos. As duas novas escolas de 12 e 7 salas de aula, construídas no âmbito do PIME local, não satisfazem a demanda, refere o administrador municipal adjunto para a área financeira e orçamental Zifirino Bravo. Na realidade, temos algumas crianças fora do sistema de ensino e a solução seria a construção de mais escolas, porque dessas escolas que foram construídas, na realidade não são suficientes para absorver o número de alunos ou de crianças fora. A autoridade tradicional da região, João Fonseca, acrescenta que a localidade necessita de mais estabelecimentos de ensino para as crianças. Nas comunidades afastadas das sedes municipais e comunais, muitas crianças frequentam aulas apenas até a quarta classe. E para continuar com os estudos, na quinta ou sexta classe, andam a pé vários quilômetros até a escola mais próxima, ou os pais os transferem para outras alheias. Isso é esta semana para a Voz da América.